A operação de proteção escolar em todo o território mineiro, a quinta-feira foi marcada por uma mega operação da PM voltada para as instituições de ensino. A proposta é fortalecer as ações de segurança nas escolas. Alguns alunos que chegavam à Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento em Governador Valadares deparavam com a polícia. Mas a presença dos militares faz parte da operação de proteção escolar lançada no último dia 10. Na manhã desta quinta-feira foi preparada uma operação especial e todos os policiais foram convocados para a ação. Nós estamos lançando todo o nosso efetivo disponível de policiais. Nós contamos com a administração, toda a administração da Polícia Militar está na rua. Nós cancelamos folgas, nós cancelamos o descanso dos policiais para estarem reforçando o policiamento de hoje. O que isso significa? Aquele policial que trabalhou durante toda a noite, ele estará saindo agora às seis da manhã, volta na parte da tarde para trabalhar. Aquele que vai trabalhar agora de manhã, ele sai na parte da tarde e volta à noite para trabalhar. Ou seja, nós temos todo o efetivo da guarnição aqui de Governador Valadares lançado para fazer essa operação aqui na cidade. Na escola estadual Júlio Soares, no bairro São Pedro, uma unidade móvel da PM também estava presente na porta da instituição. E para reforçar a segurança, tanto dos estudantes quanto dos servidores, os profissionais têm um contato direto com a polícia, caso percebam alguma atitude suspeita. Cada viatura responsável por um setor, ela já fez contato com as escolas, já deixou o telefone celular do policial para a direção da escola, para os professores, em caso de algum fato emergencial. Isso há pelo menos 30 dias já está acontecendo aqui na cidade. E, além desse contato, nós alentamos que qualquer situação de suspeição, qualquer situação de dúvida, o nosso canal de comunicação é o 190, é o 181. O 6º Batalhão de Polícia Militar abrange seis cidades da região leste mineira. E, de acordo com o comando, mais de 200 instituições de ensino serão visitadas nesta quinta-feira. O objetivo dessa operação é de fazer a prevenção, mas principalmente a gente trazer paz, fazer aquele sentimento de presença policial e mostrar para os pais, para a sociedade, para os alunos, que a Polícia Militar está presente e garantindo a segurança de todos. Diante das ameaças de crimes em unidades escolares em Minas Gerais, algumas instituições de ensino na cidade se mobilizaram por meio de ações educativas de conscientização. O objetivo foi promover a segurança e a paz no ambiente escolar. Paz, paz, escolar! Paz, 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 Obrigado.